Oi minhas divas e divos! Calma, você não tá no canal errado. Esse aqui é o canal da Jéssica, da Faladantas, mas nesse vídeo aqui vai ser uma troca de finalização que vocês tanto me pediam e é claro, aqui na semana da finalização não poderia faltar. Se você não tá sabendo, essa semana, da segunda-feira até a sexta, teremos finalizações variadas pra você finalmente encontrar a sua finalização do coração, levar pra você e guardar na vida. Ou ao contrário, é guardar no coração e levar pra vida. E nesse vídeo aqui eu vou tratar de finalização com a Luanir, que tem o cabelo crespo tipo 4. E esse vídeo vai lhe ajudar também a entender que as dicas que eu dou pra cabelo cacheado, o meu cabelo descolorido, funcionam sim pra cabelos crespos, porque eles têm a textura parecida. Porque o cabelo descolorido e o crespo tendem a precisar mais de óleo, de mais meditação, de mais nutrição. E as minhas recintas caseiras super funcionam pra cabelo crespo também. Mas se você quer dicas de cabelo crespo específico, o canal da Luanir tá cheio também. E lá no canal dela, ela vai ensinar a minha finalização pra ver se funciona no cabelo crespo. Bora ver se funciona mesmo? Vai lá no canal dela também, assim que acabar esse vídeo aqui. Se você veio do canal da Luanir, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Vai ter uma semana inteira de finalização aqui no canal, certeza que vocês vão amar. E já clica muito no gostei, se vocês gostam de vídeo de troca de finalização, deixa aí seu like. Se esse vídeo bater 5 mil likes, eu trago mais troca de finalização. E já comenta aqui abaixo qual finalização vocês querem que eu teste. Mas, enfim, chega de falação e vamos pro vídeo. Assim como ela, eu já lavei, hidratei e condicionei o meu cabelo. Ela parte o cabelo em algumas mechas. E eu também faço isso, só que eu parto de um jeito diferente. Mas eu vou partir como ela parte. O óleozinho antes do creme ou antes do gel, tá? Foi linda assim, né? Parece na mamusca. E aí ela aplica o óleo na mecha inteira. Vou fazer igual ela fez. Apliquei um pouquinho de óleo. Os que eu tô usando também são liberados pras técnicas de low pull. Ela aplica no cabelo inteiro. Eu também aplicava muito óleo antes de passar o creme. Só que aí eu comecei a ficar pensando. Será que se eu passar o óleo, o creme não vai conseguir penetrar no cabelo? E ele vai ficar meio por cima? Aí eu paro de aplicar. O que vocês acham? Depois que ela aplica o óleo, ela vem aplicando o creme. E o que eu vou fazer? Aplicar no cabelo fazendo a fitagem. Mas não é uma fitagem bem detalhada não, minha diva. É aquela bem assim, de leve mesmo. Uma maravilhosa. Eu vou usar essa aqui também da linha de hidronutrição. Eu peguei esse porque ele aqui mais tem a consistência parecida com o que ela usou. Ó, é bem consistentezinho. E ela passa fazendo uma fitagem. O que ela não faz, mas eu tenho que fazer, é... Eu vou amassar aqui meu cabelo pra ativar os cachos. Porque eu vou gravar um outro vídeo testando uma finalização sem amassar os cachos. E aí eu não vou entregar aqui nesse vídeo, né? Então eu vou só amassar os cachos, mas depois ela amassa também no final. Sim. Essa parte aqui da frente, o que que eu faço agora, né? Depois que eu aplico o creme. Eu jogo ela pra frente. E aí eu passo a mão bastante, tá? Por isso que fica aquela franzinha. Fala igual o Anderson, marotinha. Entendeu? Maravigold que vocês gostam. Então tu me pergunto como eu faço pra finalizar. Esse negócio de enrolar, gente, dá super certo. Porque querendo ou não, ele estimula, acaba estimulando o teu cachinho. Se você tiver, tá, diva? E aí eu aproveito pra fazer isso em algumas mechas que eu tô vendo que ficou meio... Espegada, algo estranho, entendeu? O que eu faço agora, né? Eu vou balançar o cabelo. E aí eu coloco a mão pra ter o impacto da mão com o cabelo. Então, momento o quê? Momento de jogar o cabelo. Então solta uma música aí pra gente balançar esse cabelo. Prontinho. Aquele momento que você é humilhada. Porque o cabelo de Luany, molhado, com creme, tem mais volume do que o seu completamente seco. Olha isso aqui. Mas assim, com fé em Deus, creiam, segredo e milagre é esse cabelo aqui quando secar. Porque meu cabelo... Ninguém diz que ele vai ser cacheado quando ele tá assim molhado. Mas ele vai, garanto. Vou sair com difusor e já volto. Eu sou do mesmo time de Luany que aparece sem maquiagem e depois volta com a cara toda rebotada. E, gente, o cabelo não secou completamente. Minha raiva ainda tá seca. Mas como eu vou ter que sair, eu vim aqui mostrar o resultado do cabelo quase seco. E, realmente, essa é uma finalização pra quem quer muito volume. Porque meu cabelo nem... Nem terminou de secar e já tá assim. Olha isso. Pra mim tá super aprovada. Não esquece de compartilhar esse vídeo se você gostou dele. Se quiser ver mais trocas de finalização aqui no canal, clica muito no like. Se inscreve se não se inscreveu no começo do vídeo. E deixa aqui nos comentários qual o próximo vídeo vocês querem ver aqui no canal. Eu vejo vocês amanhã com mais uma finalização. Um beijo e tchau.